Próximo domingo é dia de Brasileirão na TNT. A ilusão agora é na Arena da Baixada. Brasileirão é complicado todos os jogos, temos que estar com os pés no chão e contar muito que o grupo esteja bem. O Curacão recebe o Esquadrão de Aço. Às seis da tarde, ao vivo, Atlético Paranaense e Bahia. TNT, a gente livre a junta. E logo depois do jogo, tem o último lance. Informação e debate no seu pós-jogo da rodada. TNT, a gente livre a junta.